Último pouso. A história vista de cima. No episódio de hoje, vamos embarcar com Real Transportes Aéreos. No dia 7 de fevereiro de 1946, um avião DC-3 decolava do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Era o voo inaugural das Redes Estaduais Aéreas Limitada, a Real. O piloto desse voo era o comandante Lineu Gomes, um dos proprietários da empresa recém-criada. A aeronave DC-3 foi adquirida no ano anterior por ele e seu sócio, Vicente Mamana Neto, também piloto e filho de um industrial paulista. Os dois haviam juntado 400 mil cruzeiros para comprar o avião das Forças Armadas Americanas após a Segunda Guerra. Essa viagem de São Paulo ao Rio, embora de curta duração, revelou-se de extrema grandeza para a companhia. E não somente por ter sido o primeiro trajeto de sua jornada. A exploração da rota que ligava as duas maiores capitais foi vista pelos sócios como a porta de entrada na competição ferrenha do mercado brasileiro de aviação. Assim como o seu primeiro voo, a existência da companhia também foi curta. Prolongou-se por apenas 15 anos, sem deixar, no entanto, de traçar uma trajetória memorável. Mas como uma empresa que não chegou a duas décadas de vida marcaria tanto a história da aviação comercial brasileira? Marcaria Tatei A CIDADE NO BRASIL 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 Mudou na qual A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Some więc seus voos partissem sempre lotados. Apenas quatro meses depois da fundação da empresa, ela já obtinha autorização para operar três voos diários entre o Rio e São Paulo. As autorizações de rotas da empresa eram fruto das redes de contatos tecidas por Lineu Gomes. O comandante sabia pilotar também por entre os bastidores das estruturas de poder. O comandante sabia pilotar também por entre os bastidores das estruturas de poder. Em dezembro de 1946, a Real se transforma numa sociedade anônima e passa a usar o nome Real S.A., Transportes Aéreos, designação que se tornou conhecida no Brasil inteiro. De 1948 a 1951, a Real fez três aquisições de companhias menores, expandindo sua frota e suas linhas. O grande salto da Real viria em 1954, quando comprou a Aerovias Brasil e passou a operar seus voos intercontinentais. A Aerovias era a única empresa brasileira que voava até os Estados Unidos. Foi a primeira a oferecer voos regulares ao território americano, saindo do Rio de Janeiro com destino a Miami. A viagem era feita com um Douglas DC-3 e possuía inúmeras escalas, chegando a durar longas 48 horas. O próximo passo foi adquirir o controle da Transportes Aéreos Nacional e tornar-se a maior operadora doméstica brasileira em 1956. Linneu Gomes ainda fez mais. Lançou sua ambição em direção à recém-criada Companhia Aérea Sadia, que até então era comandada pela empresa alimentícia de mesmo nome. A Real comprou 50% de suas ações e incorporou sua frota ao consórcio em 1957. O resultado desse trabalho foi a consolidação de uma mega empresa, com densa malha aérea, tanto doméstica quanto internacional, e uma frota com mais de uma centena de aviões, que a colocaria entre as sete maiores companhias do mundo. A Real, ela cresceu, ela cresceu rápido e fez dinheiro também. Eu já estava fazendo as contas, ele crescia em 4, 5 anos, ele crescia 1.000%. E depois, mais 3, 4 anos, ela tinha crescido 2.000%. Quer dizer, foi triplicando, ela não dobrava, ela triplicava. Em 15 anos, ela chegou a ter 121 a 130 aviões, um negócio monstruoso. Era a maior empresa da América do Sul e a sétima do mundo, a Real, chegou a ser. Mas a voracidade nas aquisições de outras empresas tinha um traço da figura de Linneu Gomes. Muito arriscado nos negócios, Linneu também era conhecido como um ávido jogador de pôquer. Além de ter frequentado muito o cassino do Grand Hotel La Plage, no Guarujá, onde, coincidentemente, Santos Dumont havia se suicidado em 1932. O Linneu também era considerado um jogador, sabe? Ele fazia muitas jogadas nesse sentido de enriquecimento mesmo. E é interessante que no avião dele, o símbolo que ele adotou era uma carta, uma carta de baralho. Porque outra questão que falavam muito na época dele é que ele tinha ganhado dinheiro no pôquer. E foi com o dinheiro do pôquer que ele comprou o primeiro avião. E foi lá e comprou o primeiro, depois comprou o segundo e assim foi indo. Isso era um pouco folclore da época. Mas se vocês olharem na fuselagem do avião, é muito interessante. Porque tem essa carta e tem um tipo de um coringa. Que é um personagem assim, corcunda, que ele botava nos aviões também. Então, o símbolo da empresa, né? O símbolo da empresa era uma carta de baralho e um coringuinha assim. O Corcundinha, ele tinha um amigo dele chamado o Sr. Natale, que fazia os brevês, né? Os brevês são os broches que você põe aqui no paletó, né? E na pera do cap, né? E o Sr. Natale chegou e falou assim, comandante, isso foi logo no começo, hein? Comandante, o Sr. tem o nome da empresa? Real. Mas e aí, não tem um logotipo, não tem uma figura, não tem nada, uma letra. Tem aquele real bonito, verde, né? E o que o Sr.? Eu sugiro o Sr. fazer alguma coisa com esse nome real, realeza, né? Então, ele foi pesquisar, tinha lá o Rigoleto, que sempre estava alegre, né? Aquele Corcundinha alegre, que sempre dava alegria para todo mundo. Então, ele falou, olha, vamos fazer esse Corcundinha, vamos pôr aqui na coisa da empresa e vamos pôr a coroa alada nos brevês dos pilotos. A Real foi a primeira companhia aérea a estabelecer uma rota para Brasília. Isso quando a capital federal e o próprio aeroporto da cidade ainda estavam em construção. Transportou muitas vezes o presidente Juscelino Kubitschek para verificar as obras. Em celebração à nova capital que surgia no Planalto Central e, ao mesmo tempo, pegando carona na euforia que o país vivia em 1959, a Real mudou sua denominação para Real Aerovias Brasília. Talvez Brasília seja a cristalização mais nítida do êxito das empresas aéreas que mostravam o Brasil moderno, um Brasil para o mundo que rompia de forma acelerada as amarras do subdesenvolvimento, da herança colonial, da herança oligárquica. A Real foi detentora de uma das maiores frotas de DC3 do mundo. Além de investir em sua frota, a empresa prosseguiu investindo em infraestrutura, em formação de pessoal e na qualidade de seus serviços. Os seus galpões, que mal acolhiam os narizes dos seus aviões em 1947, foram rapidamente dando lugar a imensas edificações, oficinas de manutenção e adaptação de aeronaves. Os seus tripulantes, conhecidos como calças pretas, por conta de seus uniformes, eram muito bem treinados. A Real organizava uma escola de formação de pilotos desde seus primeiros anos. A Real ainda conseguiu, no final do governo Juscelino Kubitschek, uma concessão para voar até a emblemática cidade de Nova York. Era a coroação de seus esforços internacionais e a colocava na corrida contra a mesma linha das concorrentes. Com a chegada dos quatro Lockheed L1049-H Super Constellation, houve uma nova expansão de rotas em 1960. A principal abertura foi a linha para Tóquio, com várias escalas. Senhores passageiros, bem-vindos a bordo do Super H voo 802, destino a Miami e escalas. A nova aeronave era capaz de reduzir o tempo de voo entre Rio e Miami de 24 horas para apenas 15 horas e meia, baixando também de três escalas, necessárias aos anteriores DC-4, para apenas uma. Os Super Constellation foram bastante alardeados pela Real em suas propagandas, gerando uma guerra publicitária com a Varig. Esse investimento contínuo em um alto padrão de qualidade, atrelado a uma comunicação combativa, criava uma rivalidade ferrenha entre a Varig e a Real. Enquanto a Varig fazia aqueles anúncios bem comportadinhos na revista e tal, ele faz outdoor, sabe? Ele faz anúncio colorido. Ele, de certa maneira, começou a vender também para fora, esse Brasil exótico, sabe? Esse Brasil, o turismo da Baiana, dessa coisa assim, essa ideia que o estrangeiro queria ver, né? Porque é um pouquinho o período, período meio Caramba e Miranda, né? Aquele período de um pouquinho depois, até, ele consegue, ele quer exportar esse Brasil. O que é que a Baiana tem? Tem torce de feda, tem? Tem trinta e ouro, tem? Ah! A disputa entre as duas maiores empresas da aviação brasileira, no entanto, ofuscava o tamanho da crise que o setor aéreo já enfrentava nesse período. Os anos finais da década de 50 foram devastadores para a saúde financeira das empresas aéreas brasileiras. A Real não poderia baixar a guarda e entrava, na década de 60, se preparando para ingressar na era do jato. Para isso, encomendou quatro Conver 990. Mas a corrida pela liderança no mercado de aviação não permitia observar que a empresa estava à beira do abismo. de 50, de 50, de 50, de 50, de 50, de 41. Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No mercado de aviação, a competição só aumentava, gerando rebaixamentos de tarifas e reduções de margens de lucro. A real se via prejudicada pela própria estratégia que havia criado. Com a posse de Jânio Quadros como presidente em 1961, chega também a surpresa de um choque econômico e a desvalorização drástica da moeda nacional, dobrando as dívidas de importação das companhias aéreas brasileiras, assim como os custos dos combustíveis que eram pagos em dólar. Por conta da crise cambial, o pacote do governo reduziu assim a quase nada. E as companhias entraram em um estado em que elas não conseguiam pagar mais o financiamento do Banco do Brasil. Como o Brasil estava em uma crise muito forte financeira, o Jânio não conseguiu atualizar esses valores pelo câmbio. Então, o Banco do Brasil fez um acordo em que se decretou uma moratória acordada, negociada com as três companhias, em que se reconheceu que o Brasil estava em uma crise muito forte econômica. A gente sabe que vocês estão devendo, vocês sabem que devem, mas a gente só vai lidar com isso no futuro. Enquanto aguardava a fabricação e entrega de novos jatos com ver, a Real comprou três usados turbo-hélices Lockheed Electra 2 da American Airlines. Velozes, esses aviões permitiriam competir com os jatos dos concorrentes, já em operação, nas linhas domésticas e internacionais. Mas isso só aumentou o endividamento da empresa. As ambições da Real foram longe demais. Lineu Gomes percebeu que não conseguiria sustentar suas operações por muito tempo e pediu uma audiência com o presidente Jânio Quadros, quando relatou para ele a gravidade da situação de sua companhia. Jânio, entendendo o perigo de ver seis mil funcionários desempregados, convoca Rubem Berta, o presidente da Varig, para uma reunião e ameaça criar a Aerobras, caso ele não adquirisse a Real. Rubem Berta, primeiramente, compra o controle da Aerovias, principal empresa do consórcio com a Real, e que detinha as rotas internacionais. Algumas semanas depois, a Varig compra também a empresa Real e toda a sua gigantesca malha doméstica. O comandante Lineu Gomes faleceu no começo de 1967, provavelmente sem ver as pinturas da Real desaparecerem completamente por entre um voo e outro da Varig. Vou te contar... Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade O resto é mar O resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais e a eternidade Da segunda ao cais e a eternidade Da segunda ao cais e a eternidade O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar... Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar O resto é mar O resto é mar O resto é mar O resto é mar